Milhares de pessoas se reuniram nesta segunda-feira em Leipzig, na Alemanha, em protesto ao fluxo recorde de refugiados no país. Muitos criticaram a chanceler Angela Merkel, que permitiu a entrada de mais de um milhão de imigrantes no ano passado. Os manifestantes acusam os refugiados pelos atos de violência ocorridos na noite de 31 de dezembro na cidade de Colônia. Eles precisam ir embora, todos eles, especialmente os jovens, porque o que eles querem, tem que ser dito, são mulheres. Isso não pode continuar. Esses refugiados muçulmanos começaram um ataque terrorista generalizado, um atentado contra as mulheres alemãs, contra mulheres loiras e brancas. A polícia de Colônia registrou 516 denúncias de ataques na véspera do Ano Novo. Cerca de 40% correspondem a agressões sexuais. As autoridades alemãs anunciaram que quase todos os suspeitos são de outros países. Mas advertiram contra qualquer estigmatização, em um momento em que estrangeiros foram atacados na mesma região.